E aí pessoal, bem-vindos ao Call of Duty WW2. Vou falar sobre o Headquarters ou Quartel General. Vamos lá. A primeira coisa que você faz quando você entrar no jogo, você vai para o Correio. No Correio você vai receber o seu Payroll, que é de 100 Armory Points, e vai encontrar também a correspondência aí. Promoções, enfim, coisas que você ganha. Então tá ali. Beleza? Vamos lá. Outro ponto também é o Quartel Master. Aqui são duas coisas que você vai fazer aqui. Isso aí é o Contratos e o Collections. Coleções. Vamos lá. Coleções, aqui vai mostrar tudo o que você ganhar em Supply Drop, enfim, conquistando e tal. Vai aparecer aqui, tá bom? E cada coleção, e ele chamou de coleção porque você tem o título, por exemplo, SVT40 ali. Aqui são as coleções organizadas, Montaner, por exemplo. E dentro da coleção tem vários itens. Quando você completar todos os itens dessa coleção, você ganha o item especial. No caso aqui, por exemplo, é essa Epic Type 100. Que te dá aí, acho que 10% de bônus de XP. No Contrato, são desafios que você compra, tá? Gastando aí os seus Armory Points, tá? E você compra e em determinado tempo você faz o desafio. Por exemplo, esse aqui. Conseguir 100 kills em qualquer modo de jogo, né? Em 40 minutos. Você vai ganhar 3 mil de XP. Então, aí são desafios que você compra. Outro ponto que você vai conversar com o Major Howard. Aqui são desafios que são dados diariamente. São os de 24 e os semanais que são os de 7. Então, você escolhe cada um deles, tá? O que você vai fazer. E aí, você faz. E aí, ganha o prêmio que está lá. Por exemplo, pode ser um Supply Drop, pode ser um bônus de XP. Enfim, são vários prêmios aí. E quando você completa, você ganha o prêmio. Tem o Theater também. Que é basicamente um cineminha. Onde tem uma série de filmes aí pra você assistir. Aqui é sobre as divisões. Mas nos consoles tem aparecido outros filmes também. Que aqui no PC estão diferentes. Que eu já dei uma olhada nisso. Aqui é o Emblem Gallery. É o Gallery de emblemas. Onde você vai poder gerenciar seus emblemas. Fazer novos emblemas. Fazer upload, download. Mas, por enquanto, no PC não está funcionando nada. Aqui é legal que é o Score Street Training. Muito interessante. Você entra nele e você pode daí treinar o Score Street. Quantas vezes nos outros mods aqui, por exemplo, vou utilizar o Ball Charity Gunner. Que é o Score Street mais alto do jogo. Quantas vezes você pega um desse aí e perde o maior tempo que você nunca usou. As primeiras vezes que você usa, simplesmente você faz que desperdice a ele. Porque você não sabe usar direito. Então aqui você tem a oportunidade de treinar todos os Score Streets do jogo. Inclusive o Supply Drop, né? Tem engraçado até você treinar o Supply Drop. Tá lá. E, inclusive, ele fica com a duração mesmo do Score Street real. Então você pode treinar mesmo. Fica bem legal. Pode fazer isso para todos os Score Streets do jogo. Até para o J.V. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Próxima estação aqui. É o Stand de Tiro. Você perde a sua arma aqui. Isso já tinha no AW, né? E você testa a arma. Recoil. Meio, né? Mira. Vai atirando. E testa a arma. Exatamente como tinha lá no... No AW. Inclusive você pode acessar ele também. Acho que ele do... Do outro menu. Do menu de jogo. As melancias aí... Bom, já era. Muito bem. Tem o Caboclo do lado. Vou dar uns tiros nele daqui a pouco. Próxima estação é onde você faz Prestige. Tem um general ali que você vai conversar com ele. Mas como eu não tenho Prestige, eu não posso ir lá. E do lado aqui é Prestige de Divisão. Tem essa também aqui no... No WW2. Você faz o Prestige da Divisão. Não sei exatamente o que você ganha com isso. Mas tem. Quando você desce embaixo, você vai para o Zombies. Aí eu apertei aqui. Aí você tem que mudar de jogo, né? Então eu não vou agora. Mas tá aí. Você acessa o Zombies por aqui também. Lá na praia... Ah não. Aqui é o X1. Você pode entrar na fila aqui e desafiar alguém. Ou alguém te desafiar para fazer um X1 ali no stand de tiro. Tem ali embaixo, tá? Agora eu botei na fila aí, mas... Enquanto eu estava fazendo o vídeo, ninguém me chamou. Muito bem. Aqui é o Gunsmith, onde você pode aí... Gerenciar suas armas, Prestige de armas, entendeu? Como eram nos outros Codes, né? Eu vou dar Prestige aqui na Grizzly Gun só para mostrar. Mas basicamente eu não vejo vantagem nenhuma de fazer o Prestige aí no... Para as recompensas que tem. Beleza? É isso. Aqui também vai ter uma sessão de... De camuflagem para as armas e tal. Mas nada disso está pronto ainda, tá? Vai ter ainda. Muito bem. Aqui tem o Rest and Relaxation, né? Para descansar e relaxar. Eles colocaram vários jogos da época do Atari aqui. Da Artificial. Então você vai poder jogar Enduro, Pitfall, entendeu? Quem tiver nostálgico aí vai poder curtir aí um momento. Só que custa 10 Armory Points, tá bom? Na praia também tem um quadro com os resultados aí de quem está dentro do Headquarters, tá? Está aparecendo meu nome ali. Eu tenho Deathmatch. E é isso. Acabou. Obrigado por ter assistido. Um abraço. Fui. Tchau.